Abertura Olá, boa noite. Esta é a Informação Meteorológica do IPMA para RTP Açores. O dia apresentava-se hoje com chuva em todas as ilhas associadas às ondulações frontais que estão a passar à norte do arquipálogo, muito próximas e que provocavam muita nebulosidade, como vemos na sequência de imagens de satélite. Passamos a ver o pronóstico de superfície previsto para amanhã às 12 horas.